o deus eu vou falecer ai meu deus pera ai cara, pera ai, pera ai, pera ai cara, pera ai, pera ai pera a porra do baú caralho pera a porra do baú amor, você já comprou o que? já comprou as coisas, as coisas da manhã vamos dar um whatsapp pra minha mulher aqui vamos ficar um monte, cara, baraca e outro varejo nossa pode minha missão, pode minha missão pode minha missão aqui vei cara aqui já, fodeu muito cara aqui vei rapaziada, bem vindo ai, já ganhamos 3 seguidas galera eu matei dois, posso mais um eu matei dois, posso mais um eu matei dois, posso mais um salve Cauã bem vindo cara e ai zack, pode falar velho não sabemos o dia galera vamos rezar pra sair esse mês que missão eu tenho que fazer ai vai matar 3 cara eu matei quatro tem muito cara que ainda mano é na hora da gente caiu na ultima vez? não, navio do varejo eu matei mais um eu matei mais um baraco tem um monte de arvore um monte, um monte cheguei aos 500 agora ta muito difícil cortar madeira em cara ta tome guilherme, bem vindo cara uma pump verde por que será que eles dificultaram tanto assim vei? tem que ser vei pode ser pra dar menos treta ah encontrei um raio encontrei um raio aqui ó vem em mim baraco tem um raio aqui ó e ai laicolas valeu pela tua salve tem um raio aqui baraca ta aqui no viado que porra que é no viado tem um portal o que ta acontecendo ali? olha pro céu direção 285 o portal abrindo ali viado aonde mano ah to vendo o portal abrindo ali viado nada que porra é aquela lá vei no céu olha no céu to vendo mano que porra é aquela lá vei olha galera ta piscando que merda é essa viado será que vai aparecer alguma coisa ali? nossa não sei mano será que esteja piscando? será que o lançamento do androide ta chegando? e vai quebrar tudo? e vai aparecer androide? será que é o androide que ta chegando aqui agora? o cabelo ta no crack e se é um portal baraca esse é um baguio coisado e se é um portal pro free fire nao baraca não é sério baraca e se é um portal escondido pra gente subir até lá em cima lá e entrar nele e a gente vai vai parar lá no vai parar lá no free fire viado ei tomei tiro tomei tomei mais tomei mais sim eu não sei da onde olha um raio ai um raio ai na frente ai vou lá pegar vou lá pegar fonte sagadita mano no portal que isso que isso usou o portal na minha frente usou o portal na minha frente usou o portal que isso viado que louco quando esse portal não sei mano eu vou ali pegar eu vou ali pegar aquela porra daquele raio ali eu quero fazer minha missão vivo pra meu peito de batalha é mais rápido possível baraca aquele bagulho lá eu acho que aqueles portal lá quando aparecer de novo a gente tem que chegar até lá velho vamos cortar o teu free fire viado ai galera ta rasteira tiro 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 vai peres vai peres pega esse raio bem atrás de mim pega o raio bem atrás de mim to vendo vejo um calma calma não atira não atira vamos chegar mais perto dois ai parou vai tomar um caiu um caiu um caiu já olha o tanto ali mataram amigo dele mataram amigo dele mataram amigo dele mataram amigo dele aqui me fez que ver dois do trocão dois do trocão vem 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 não sei se tem a pai tá cantando que chucara com só para desgraça ó também construiu o filho da puta que o conselho também construiu porra matou ele cabelo na torre na minha frente tem cara cabelo tem bomba jogar lá olha lá pulou pulou pode consultor embora construo nosso pode construir o Nelson eu vou descer lá no meu da cela é que ela é jogando o bumbum eu tenho certeza não chega vamos chanel vamos chanel e por foda-se eu pegar nada que eu vi eu vi eu vi aqui ó eita porra tá bala balão não a coisa aqui ó para não se parar vai tomar olha o que tem aqui tá foi da minha mão agora eu não sou rocker tô com nossa rocker fora nele não doidão é da as costas tira cabelo o resto Vai ver o T-Sniper de trás, vai ver o T-Sniper de trás Vai ver o T-Sniper de trás Olha o cara daqui, baraca Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Matei Matei na bomba de fedor, velho Aqui, ai tem um T-Sniper ali, mirando em mim, ó Posição Mais pena, mais pena, mais pena Ele, 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 ele Ah, vou rushar nesse viado lá, velho, foda-se Boa, cabelo Peguei um Aí sim, porra Nossa, não é tal aço hoje, hein, cabelo Que isso, velho O problema não é isso O problema é que eu tô precisando de vida agora, velho Vida e shield, tem aí? Vida eu tenho aqui, vida deve ser no guerreirinho ali que você matou Vamos lá ver Ah, parece que tem um vira-vira aqui, velho Pega aí Pega aí, barrigudo Pega, pega Ó Tá É do Sniper Ah, você tá me zoando com essa construçãozinha aí Ele usou nossa rampa do raio pra fazer essa bosta aí? Guzou Cadê ele? Aqui ó, mais corpo, mais corpo, mais corpo Cicci Unido Gato Mortou 1 Ou, largou Lá, largou Era mesmo a matar esse cara Tem mais, tem mais Vou tentar levar a granada agora Mano, tu já matei um monte e não fiz uma missão, velho Nessa porra do SMG aqui, velho Deixa eu tentar matar na granada Deixa eu tentar matar na granada Preciso me matar na granada Tá tirando aí, ó Que que é? Deixa... Bota a bomba lá dentro Acertei a granada Acertei a granada Fiz uma missão já Fiz uma missão também Da missão do... Não, missão não A missão da SMG Eu acertei... Olha lá, acertei a granada no peito dele Grudou, velho Mó no bão, velho Fui na Disney Caraca, rapaziada Quarta sequida, hein, baraca Aí sim, mano Didi, velho 71 vitória já tem Passa aí